Tudo o que vive é pulsação do sagrado. As aves dos céus, os lírios dos campos, até o mais insignificante grilo no seu cri-cri rítmico é uma música do grande mistério. É preciso esquecer os nomes de Deus que as religiões inventaram para encontrá-lo sem nome no assombro da vida.